Vou deixar de relir aqui, canta aí Monte Claro É, vou pro Monte Claro agora Sim, vamos fazer um pessoal dançar, arrastar o pé então com uma moda de viola? Então manda aí Arizona, aqui o sistema é bruto Quase dois metros de altura, aparecendo um furacão De Mato Grosso a São Carlos, atrás de festa do meu Já fez uma hora e meia, aparecendo um avião O nome dele é Retorno, apelido de Negão Para quem não conhecia, eu já dei a descrição Saímos de Rio Preto, vai palestina cantar A sua infínio preta parecia É o que é passar e de um carro Fui obrigada a exar Tanto ele buzinou Quis falar, mas caguejou É, sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai da frente eu vou passar Ele não se queimitou Parecia até brincar Pra ver se correr, apenas comecei a perguntar Suas terras em Mato Grosso, em São Carlos como está Ultrapassando outro carro Sa, sa, sa eu vou passar Caga que se me pegou E assim tentei falar Agora que eu tô é furo Furo, furo Fodido, fodido Esse trem ainda vai cabotar Saímos de Rio Preto, vai palestina cantar A sua F mil preta parecia É o que é passar e de um carro Fui obrigada a exar Quando ele buzinou Quis falar, mas caguejou É, sai, sai E sai, sai E sai Sai da frente eu vou passar Pagode do gago Quem nunca passou por uma dessa, né? Ah, de crédito A parte certa Dá tempo de tocar mais música aí? Dá, né? Hoje é sabadão Hoje é dia da justiça social Muita gente não entende Por que é que a gente anda assim, né? Ô, Arizona, mas por que você anda de xerife? Bom, primeiro, porque eu prefiro acreditar na justiça Mesmo com tanta injustiça nesse Brasil É preferível acreditar na justiça Quando eu era criança Os meus heróis Os meus heróis Eles usavam chapéu, você tá entendendo? Eu era xerife E na época em que polícia não usava colete Quem tinha que... Quem levava tiro era vagabundo Era bandido que levava tiro, tá? Então eu quero dizer que eu tenho o maior respeito Com toda a corporação A instituição chamada polícia Quer seja ela federal Polícia rodoviária estadual Polícia militar Polícia civil Agente penitenciária A galera do GAECO A todos do SOIA E um grande abraço pra vocês Mandar um abraço Do tamanho do Brasil aí A todos os agentes da Polícia Rodoviária Federal Através aí do superintendente Nogueira Nogueira Um abraço é pouco Vou te mandar um tríplice fraternal abraço aí E a todos Todos que nos prestigiam aí Vocês têm meu respeito Meu carinho, minha indenuação A todos os batalhões da polícia militar Quer seja ele de cavalaria Quer seja ele aí O batalhão Rotam Enfim Todos Todos É melhor você ter respeito pela polícia E outra A polícia é a sociedade A polícia é a sociedade O policial é casado Ele tem pai Tem mãe Tem irmão Tem todo mundo aí Então Viu filho Abandona esse negócio de projeto Vida louca aí Bandido não tem medo de cadeia não Só tem medo de cemitério Isso é constatado Com a braça Toda a rapaziada Eu sei que tá tentando Entrar nessa paranoia furada Isso é cachorro em vela preta Eu sei que tá tentando